E olha, Nath, seguindo aqui o barco também nesse mundo geek, você já pensou em transformar sua paixão em profissão? Foi o que aconteceu com o casal Ítalo e Gleison. Eles são inspirados aí na paixão pela cultura geek. Eles decidiram unir suas habilidades com feltro e biscuit e criaram a Cata Sonhos Geek Story. Eu fui lá, Nath, conhecer essa história belíssima pra vocês. Solta aí! E quando o amor ao universo geek ultrapassa a ficção? A paixão por séries e filmes e habilidades com produtos artesanais uniu a vida de duas pessoas que decidiram juntar tudo isso em um negócio próprio. O Ítalo produz peças em biscuit e filtro dos sonhos, também é fotógrafo e acadêmico de química. Já seu parceiro, o Gleison, é professor de matemática e é responsável por criar as peças em feltro. Essa é a Cata Sonhos Geek Story. Que a cultura pop molda a forma como vemos o mundo, nos expressamos, nos relacionamos uns com os outros, isso não é novidade. Todo mundo já sabe. Mas aqui, a situação é diferente. No caso do Ítalo e do Gleison, foi união de propósitos, união de vidas. E o Antenados, claro, veio conhecer essa história de perto. Bora lá? Opa! Boa tarde, né, irmão? Boa tarde, tudo bem? Bora entrar, Victor? Vamos lá? Atualmente, o casal divide a rotina entre as encomendas, feirinhas e outros empregos formais. Mas a paixão por filmes, séries, livros, animes, games e tudo o que faz parte do universo geek da cultura pop sempre falou mais alto. E olha, gente, essa história começou há três anos atrás, em uma simples troca de presentes, o amor pelo mundo geek. E agora eu vou conversar com eles, com o Ítalo e com o Gleison. Muito obrigado por estar recebendo o Antenados na casa de vocês. E eu queria saber, conta pra mim, como foi o início da união de vocês e do Cata Sonhos também, que vem também junto, paralelo à união de vocês dois? Então, a gente começou com a troca de presentes, né, esse quadro aqui do Pequeno Príncipe. Sempre foi um livro especial pra gente. E a gente, todo aniversário de namoro, a gente sempre fazia essa troca de sexto com presente, né? Aí ele quis fazer um presente feito à mão, né? E aí ele fez esse quadro do Pequeno Príncipe em biscuit pra me dar. E aí eu, em forma de agradecimento, também tentei retribuir também com alguns bonecos do Harry Potter em feltro também que ele fez. É aqui, ó. Olha aí. Então ele foi atrás, do mesmo jeito que eu aprendi, foi atrás de ver tutoriais na internet, aprender a manipular o biscuit e tal. Aí quando eu entreguei pra ele, ele também se senti inspirado e foi atrás também de outra paixão de dar leitura, né? Que é o Universo Harry Potter e fez o Nexo Harry Potter pra mim também. E a partir disso, como foi ali o start? Vamos juntar essa paixão, essa habilidade com o artesanal pra dar início ao Cata Sonhos. Como foi o start de vocês? Então, depois que a gente fez esse presente, muita gente começou a perguntar por que a gente não vendia, não produzia pra vender. E aí a gente começou, não, vamos começar a fazer algumas peças pra vender e aí foi surgindo a Cata Sonhos. Os amigos vendo a gente postando as coisas nas redes sociais, né? Falando, ah, quanto é? Faz pra mim também e tal. E aí a gente pensou, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer mais. E aí começamos a pesquisar, a ver videoaulas e aí durante a pandemia a gente conseguiu desenvolver essa habilidade de estar manipulando esse material. Tanto o biscuit quanto o feltro. E o que é que vocês já conquistaram até aqui através da Cata Sonhos? Então nesse período que a gente tá com a loja, a gente fez uma meta da gente nunca tirar nada do lucro pra gente, né? A gente guardou tudo, todo o lucro e só a loja ficou com capital de giro dela, né? Se sustentava e todo o lucro a gente guardava, guardava. Então depois desses anos da loja a gente conseguiu o nosso maior empreendimento que é a compra da nossa casa. Junto com alguns outros auxílios pessoais que a gente tinha guardado, mas mais 50% do valor arrecadado que a gente teve nesse percurso foi todo o lucro da loja. E a gente conseguiu dar isso a esse sonho que foi a aquisição da nossa casa, a construção e da mobília também na casa. Então a gente conseguiu dar um ponto a pé pra nossa vida juntos, né? Tem, agora faz o que? Faz um mês que a gente tá morando junto. Era um sonho, né? E virou um propósito, né? A loja virou um propósito também pra justamente a gente conseguir arrecadar esse dinheiro, pra gente conseguir ter nosso espaço, nossa vida juntos, né? Que esse sempre foi um sonho que a gente tinha. E hoje, a Cata Sonhos é mais do que um negócio de casal. Ela representa o sonho de dois rapazes que se amam e querem ter uma vida juntos, ter seu próprio espaço e um local apropriado para trabalhar. Tá aí, que história linda, viu, Nath? Muito bom. Muito bacana, né? A gente tem que ir lá receber uns mimos. O que que ela quer? Mas tá muito bom, gente. Sucesso pra vocês, viu? Gleice, um abraço, viu? O Ítalo recebeu a gente lá, muito bacana na casa deles. Indicação, inclusive, do Emanuel, né? Sim, são amigos do Emanuel aqui do Fala Piauí. Obrigado, meninas. Agradeço. É um trabalho muito bacana. Obrigado, meninas.